Obrigado. 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 Ok, então eu vou começar. I'm chapter 1, Wave Motion, Part 7, Reflection of Sound. Então, isso é light waves. Light waves, isso é uma coisa que eu vou fazer. Isso é uma coisa que eu vou fazer, isso é uma coisa que eu vou fazer. Isso é uma coisa que eu vou fazer. Ok, isso é uma coisa que eu vou fazer. Reflexion of Light. Isso é uma coisa que eu vou fazer, Reflexion of Light. Of Light. Ok. Isso é uma coisa que eu vou fazer. Reflexion of Light. Reflexion of Light. Reflexion of Light. Reflexion of Light. That is incident ray. Ok. Incident ray light ray and on a teacher. Porn. This is the reflected ray. Clear. Ok. It is not a set ray. It is a reflector ray. Reflexion of Light ray ray. It is not a point ray ray. It is normal. It is normal. It is normal. It will come pare. Ok. Aí, here it is angle. It is angle of incident. And, here. Here, it is angle. É a mesma coisa. 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 É a coisa. É a mesma 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 coisa. É a 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 coisa. É. É a coisa. É a coisa. É. É a coisa. É a coisa. É a coisa. É. É a coisa. 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 É a coisa.